Neste momento, a parte toda do céu aberto está em, digamos, escavação. Às zonas estamos a fazer estrutura interna também para concluir os túneis e aterrar tudo, devolver tudo à cidade. Esperamos que isso aconteça em meados do próximo ano, devolver toda a superfície. E depois os acabamentos e sistemas deste troço rato caixadré está dedicado. O projeto de execução está em fase de conclusão, devemos recebê-lo esta semana. Depois é aprová-lo e pensamos consignar essa obra até ao final de abril. E a partir daí é de vento em pouco até colocar o metro a funcionar. Aqui os moradores, através do pasteleiro, vamos devolver as casas às pessoas. Estamos neste momento a terminar, a negociar com elas os acabamentos e a ver se estão todas de acordo. E, portanto, em maio, como estava previsto, vamos devolver a casa às pessoas. Lá embaixo, naquele prédio, no 41-44, que estamos a levantar e depois iremos pôr em cima da nossa galeria, esse edifício iremos devolver o edifício em agosto. Os pessoas saíram ao contrário? Os pessoas saíram há cerca de um ano, como estava previsto. Estamos dentro dos prazos que inicialmente foram acordados com as pessoas. Permanentemente em contato com as pessoas. E, portanto, é um processo que está a correr bem, infelizmente, para todos. Espero que as pessoas depois também fiquem mais contentes com as casas, porque são novas, não é? Aqueles que vão reentrar nas casas onde nós intervimos, ao nível do resto, vão ter casas novas. Esta linha em concreto é uma linha que se fecha em torno de si própria e que fica resolvido. Temos neste momento a linha vermelha já com o processo de concurso em dia a ser resolvido para começar a sua construção. A linha Violeta, que liga Lourdes e Odivelas, é outro projeto que, em breve, será lançado o concurso para a sua construção também. Há o projeto de Urialza Ocidental, que é um projeto que está a ser articulado com as câmaras municipais, nomeadamente de Lisboa e Doeiras. Há o Médio Sul do Tejo, também, com um plano de expansão já previsto no novo pacote até 2030, para dar aqui um conjunto de investimentos grandes. E, depois, há o resto do plano que é preciso continuar a desenvolver, nomeadamente a extensão da linha vermelha até... Da linha vermelha, não. Da linha amarela até Benfica, de Telheiras até Benfica. E, enfim, o plano tem que continuar a desenvolver. Isto não termina aqui. Este é um passo muito importante, mas é preciso continuar a densificar as transportes públicos de nível mais pesado, como elemento estruturante de todo o sistema de mobilidade da área britânica e da cidade de Lisboa, em particular. É o momento de ligação destes dois túneis, de uma obra que começamos a desenhá-la em 2016 e 2017, e é prova que os trabalhos estão a continuar em bom ritmo e que tudo está a ficar garantido, para que, no fim de 2025, consigamos abrir a operação, a linha circular. As lâmpadas financeiras têm a ver mais com a guerra, com a pandemia, do que qualquer outro aspecto em termos de correções de preços.